Futebol é na Super! 63 anos no coração do povo! Passou! O Everton para ele! Agora o Magrindiano vai bater para o gol! Bateu! Sobeu! Uma audiência da Super! Mas o Remo chegou bem em Magno! Quem sabe agora o Remo saindo a frente! A lua brilha! A lua brilha! Lá vai! Rodriguinho bateu direto! O goleiro espalma para escandeio! Ele meteu uma porrada! Uma porrada! O goleiro foi lá e defendeu! Oi Magno! Já foi cobrado para o Everton! Para o Rodriguinho de novo! Ele meteu para a grandinha! Agora bora! Vai mascarinha para todos! O goleiro tigre fazer a pegada! Ele assistiu o jogo da Alemanha em que o Cross fez aquele golaço em Magno! Sobrou outra vez ali para o Remo! Um bate e rebate para a cara! Fica então com o Capone! Capone tocando bola na canhota para o Vitor Sapo! O que é o afinito desse cara é Sapo hein? Lançamento para a grande área! Ali para o jogador que era o Toni Galego! Sobeu com ele ali o jogador! Que é justamente o Fernandes! Ele levou a pior o Fernandes! No lugar do mundo! Todo mundo ouve a Super! Aqui a bola é tocada para o campo de ataque! Ele para Isaac! Estourou de dentro! Sobou para o Juan! Virou! Tocou! Para quem? Para o Rodriguinho! Ele vai buscar a bola lá pelo lado esquerdo da grande área! Ainda Rodriguinho parou! Pensou! Vai cruzar! Meteu para o Juan! Ele abriu a jogada! Tocando bola! Juan vai outra vez! Entrou na grande área! Vai tocar para o gol! Chega o goleiro! E coloca para fora com o pé direito! O Remo batalhou! 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 E na hora que o pé salvador do Tigui meteu para fora! Escanteio Magno! Escanteio! Lá vai o Rodriguinho para a cobrança! Treze minutos e cinquenta! Rodriguinho vai fazer a cobrança! Batalhou para a grande área! O governo é fácil de qualquer maneira! O público melhorou muito aqui no Mangueira! Ouvindo o chamado da Super! A galera está vindo! A galera está chegando! Tem gente entrando no Mangueira! O futebol está na cara! Futebol está na cara! Vem para a operadora com a maior cobertura do estado do Pará! O Pará é o terceiro melhor banco de varejo do Brasil! Meu orgulho dos paraíso! Olha o velho do ataque! Lançamento da grande área! Subiu! E o Isaac de cabeça topou! E é gol! E o Isaac de cabeça topou! Ficou legal, subiu lá em cima no terceiro andar, e mandou de cucuruto, ela foi do campo direito do goleiro que nada pode fazer, e saque, e saque, põe alegria, contentamento, abre a contagem aqui no mangueirão, quando era um decorrido. 15 do primeiro tempo, 15 do primeiro tempo, e saque, deixa o talcedor feliz, feliz, feliz da vida, o leão está na frente, o leão nasceu. Momento aí, Carlos Alberto, aqui a volta para o Remo, lá vai Rodrigues, meteu direto, passa direita do goleiro tigre, essa volta eu rezei, eu tentei empurrar, empurrar com os olhos, mas ela saiu caprichosamente, recuperação do Remo com o ganador de Nírio, gritou por na direita, lá vai o Remo, lançamento é bom, ela vai para quem, para Rodrigues, passa um pouquinho dele, entrou na grande área, limpou no primeiro tempo, então chegado o segundo na hora H, chegou o cabirudão por ali, que é o churro gaúcho, é jogo bom de trabalhar, é como eu digo sempre para o narrador, para o repórter, é repórter, para o comentarista, é comentar, para o torcedor a ganhar, o ponto do jogo vai ganhar, olha a equipe da Joselice, agora me tira para a grande área, e o ato vai dar o que, escandeio, o pênalti, vai dar escandeio, e livrou a barra azulina. Pela esquerda, camisa 15, Capone, Capone vai mandar para a grande área, tira daí, salva o cabeça, e outra bola no meio do gol, o ministro para fazer a pegada, A verdadeira faculdade do Rádio Brasileiro. Com você fazendo um clima, anunciando para amanhã, vai levar o rembo, Rodriguinho roubou, foi puxando pelo calção, o ato deu vantagem, bateu direito, o tigre foi lá e fez a pegada, esse Rodriguinho, vou te contar, esse cara, a noite é dele, Magno, Capone recupera, recuperação também da equipe da solina, ela se apresenta para Rodriguinho, mandou ali no Juan, abriu jogada na canhota, o rembo se manda pelo setor esquerdo, lá vem o leão de Antônio Baena, bola tocada, chegou por ali, o leão, a bola batida na trave, um chutaço agora do Leão do Brasília, ela explodiu de atravessão, oh, boa barota, bola teiposa, por que não entrou, seu Magno? Que bacana! Muito bem essa bola, realmente sai do jogo, e o que a gente ainda observa, o time está meio penso, está chegando muito só pela esquerda, precisa trabalhar, virar, mas esse jogo... É, por isso que você é o olho vivo da Super, Sandrinho está aqui e diz que realmente não foi nada com a solente e poderosa, quando a falta cobrada chegou ali, o zagueirão ali chegou também primeiro, o bife de goiaba ali, o Rodriguinho deslocou da esquerda para a direita, tocou, tentou no meio, buscava ali, o Isaac não deu, melhor para a equipe, andou, andou a José Dens que vem com o sapo, aqui pelo setor esquerdo, é um vindo sapo, ele mandou na direita, fecha a porta por aqui, esse que era perigoso, é para a Tardelli, já passou o Carlinho, ele meteu no Carlinho, na grande área, girou, 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 tira daí, tira daí, tira daí, escorou a Tardelli na hora, acabou, não foi ali, mas cadinha para as mãos do Vinícius. Vamos parar, cada dia tem pior para parar. Olha o goleiro da equipe, viu que o José Dens que falhou, chegou o Rodriguinho, bateu, acabou, acabou. Trail,Ta, combate, ainda tem pior para dar. É fostoso já, É do Leão, é do Leão, é do Rebo, é azul lindo galera Rodriguinho, Rodriguinho, pareceu aquele lance do Cavalheiro Goleiro da Argentina que brincou e não levou a sério o lance E aí, chegou o jogador, rapaz, da outra seleção lá que até esqueceu o nome agora E mandou lá pra dentro Fazendo o segundo gol, tá acabando o primeiro tempo seu Gênesis, tá acabando, não, já acabou Acabou, meu caro Magno O senhor João Batista de Arruda aponta pro centro gramado E determina, fim de papo no primeiro tempo Pra você que ligou o rádio agora, pra você que está passando pela 1130 Ou dos aplicativos, o Rebo tem dois Um, dois, um, dois A José Nesse tem zero, Carlos Magno E por baixo é você, fantástico Falou, falou, Bahia Rola, bola Começa o segundo tempo aqui no Mangueirão, galera A bola vai voando E a turma voando ao futebol Segundo tempo Olha só essa galera que eu vou dizer Se com você fazendo o clima Quando a bola rolar, o Bahia só diz como é que se comportou Agora, nesse primeiro tempo, o senhor resistente Ela vai ficar com o Fernandes Ele vai mandar aqui na canhota Pro Juan, Juan domina Marca dois, dez minutos E a já o giro do tempo Girou lá pra direita Agora vai pra direita Cabeceou pra trás Pra dois, vai pra trás Pra fora O Romário foi ele que pegou agora Esse mais altão Grandalhão do Rebo, o Zagueirão Todos parecidos, vou te dizer Ainda bem que a numeração é legal Olha se empurrando por ali Já tem amarelo Ali o camisa fácil do Rebo Não cai da V, não Quando chega ali O Tardelli meteu uma bomba Espalma, Vinícius 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 Se nós tivéssemos Bahia Que nada é agora Um prêmio pro melhor jogador O Vinícius pegou essa aí No susto Um volta pro Rebo Aqui no setor defensivo Tá aí o honro do Leão Que você pediu, Fabrício Tá aí o honro do Leão O Leão tá vivão na parada Sai Vinícius Tocando na bola Meteu o bola Tocando o bola pra direita Buscando ali O Rodriguinho Bateu no jogador aniversário Rodriguinho me confia Na força da bola Ganhou Tocou de calcanear Gabriel Lima Pela intermediária Tocou No Isaac Vai bater pro gol Bate-bate Bateu pro Zanda Agora Tocando E o gol Tocou de calcanear 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 Opa, opa, opa. É do Renan! É do Leão! É paraense! É do Leão! 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 Gabriel Lima! Torço muito por esse garoto! Saiu do banco! Vestiu a camisa! Iniciou para fazer o meu também! Dar minha força para o Leão! Gabriel Lima! Garoto da Terra! Garoto! Garoto! Azulino! Gabriel Lima! Camisa 21! Era um decorrido! 24 minutos no tempo final! Gabriel Lima ampliu pela cara aqui no banheiro! Acho que está de ótimo tamanho! 35 minutos decorridos até aqui! Davéu o Remo pela direita com o Gabriel Lima! Ele está vendo rapidamente ali na grande área com o Dininho! Gabriel Lima bateu! Espalma! Tigue para escanteio! Magno! Espalma! Que chocada bonita! Dininho com o Gabriel Lima! Rapaz! Chegou de batalha! E lá vai o Remo! Tentando o quarto gol! Isaac recuperou! Tocou para o Gabriel Lima! Ele se atrapalhou um pouquinho com a bola! Vendeu duro! Mas chegou de trás ali o zagueiro que achou o gaúcho! Ele meteu a bola no sentido do Vitor Sapo! Jogando pela grande área! Está impedido! Ei ei ei! Não vale mais nada! Não vale mais nada o ataque da Joseleta! O cara quer se sacanear no placar meu! Acertei! 3 a 0! Você está fazendo o dever de casa! São 46 e 40 e 50! Vai acabar! O árbitro carioca! Senhor João Batista de Arruda! Vai acabar! Vai terminar o jogo! A bola saiu! Ele vem para o centro do gramado! Onde o árbitro gosta de terminar o jogo! Olhou para o seu relógio! Vai espertar! Vai esperar somente ali o revesso lateral! Cobrado pelo Dininho! Mandou lá para o fundão! O árbitro vai olhar! Vai acabar! Vai para o mundo para o seu momento! Vai apitar! Apitou! Fim de papo! Acabou! Acabou! O Rebocane a primeira! Pesta no Mangueirão! Pesta no torcedor! No Pará! No Brasil! No Mundo! O Lei aumenta! Três no canto! Super Marajoara!